Esse aqui? Então vai, aperte. O que é isso? I know. Lobo em inglês é? Wolf. E esse é o quê? O que é isso? Horse. Back. Back. Yes. Skillop. Skillop! Sapo em inglês é? Sapo é? Sapo é? Frog. Sapo é frog. Vai, de novo hein? Oh, deixa papai... Que que isso? Que isso? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Que outro? Troca? Que isso? Sapo é prova Agora vamos jogar... Posso escolher agora? Não Esse Esse? Vamos dar memória? Não Você vai pintar? Qual você quer pintar? Minha casa Esse? Minha casa Então o que que você quer que pinta? Que cor? Uma... Qual? Uma carro Uma testa Porta Porta, casa e carro Que cor que você quer que pinta o carro? Esse Esse que cor que é essa? Green Green E quer que pinta o que de green? Esse Pinta o que de green? Que que é isso aqui? Que que é isso? Não lembra? Não lembra Não lembra Não lembra? É A seta A seta A seta De green? Pronto O que mais? O que mais? O que mais? Uma... Carro 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 em inglês é? Car Car Que cor que é pra pintar o carro? Which color? Which color? Esse Que cor que é essa? Yellow Yellow Pinta o que de yellow? Let's paint the car Car Yellow Yellow car É legal pra pintar Aqui também? Window Aqui 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 Que que é isso aqui? Círculo Círculo Círculo? Ah É o círculo, né? É a roda do carro, né? The wheels on the bus Wheels 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 Que cor que é essa? Que cor? Roda A roda A roda tá que cor? Yellow Yellow Wheels Roda é wheels Esse 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 que? Esse é o pink Pink? Aqui? Pintar o que de pink? Esse Aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso? Casa Casa? Tá bom, mas aqui, essa parte aqui é o que da casa? Janela 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 é window 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 Pronto, pintar uma janela de pink A roda é a porta O pink Porta? Porta? Não Que color é pink? Pink Pink Então o que de pink? Esse? Que que é isso aqui? Star Não, isso aqui é o que? Star Não, isso aqui é a porta Porta é? Star Door Porta é? Door Door Let's paint the door Let's paint the door Let's paint the door Pink color Star Star Aqui não é star não Window Window Que mais? E agora? Pink Pink? Onde? Aqui Onde? Aqui Let's paint the... What is this? Que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É o telhado, né? O papai não sabe o que que é telhado Próximo Que mais? É... Papai não sabe É... Esse aqui o papai não sabe em qualquer inglês Né? Qual que é? E agora? O que mais? Não Escolhe outra Não Não quer mais? Não Acabou? Acabou Chega sim? Chega Então pode desligar Então posso pintar esse aqui de blue? Posso? Ou de red? Aqui ó Olha Que legal, né? Gostou? A porta de marrom, brown Né? Aqui ó Azul Assim? E aqui Que cor que a gente pinta essa casa? Que cor? Que cor? No ato Sim Marron Pinte também, né? Ó Pronto Assim? Gostou? Gostou Pronto Assim? Gostou? Gostou Pronto Vamos lá Não